Vou fazer outra pergunta também interessante. Você, pela tua experiência, você acha que vento pode ter influenciado esse tiro aí? Como é que você vê isso daí? Pela distância, você acha que o vento foi alguma... Foi... Eu acho que não. A 130 metros, uma munição veloz, só se fosse muito, muito vento, não era o caso. Até os adeptos da teoria da conspiração falaram, não, olha ali como era uma conspiração, então, alguém colocou a bandeira americana atrás dele e nunca se põe em nenhum, não sei se isso é verdade, né? Até faz sentido que não se deva pôr se o sniper que vai cometer o assassinato tiver 500, 300, 700 metros, mas num tiro de 130 metros, o vento faria uma mínima, milímetros, não é isso que impediria ele de acertar uma cabeça ou mesmo o tronco, mas nem mesmo a cabeça, entendeu? É a mínima diferença naquela velocidade do vento que tinha ali. O vento vai fazer... Aliás, isso nos leva a uma outra questão também, né? Porque o time lá de counter-sniper, que eles chamam, que é um time muito bom, bem preparado... Ele fala para o pessoal a função do counter-sniper, Vitor, para o nosso pessoal se situar aqui. Exatamente. Vocês viram lá os dois snipers, o pessoal viu os atiradores de precisão, um com um tripé e o outro deitado, né? Então é um spotter, mas ambos têm fuzil, um fuzil, aliás, que é o que tem de estado da arte em termos de sniper, que é o fuzil MK13, que é uma produção conjunta americana e inglesa, né? Então é um fuzil que a Hamilton americana e a Accuracy International se juntaram para fazer um calibre muito poderoso, que é o .300 Winchester Magnum. Então esse time, ele tem justamente a função de evitar um sniper profissional. Porque a área imediata ali, 100 metros, 130 metros, 150 metros... Então, a última notícia agora, não sei se o pessoal viu aí, é que aquela casa que ele escalou era a base do grupo de intervenção rápida. Olha que humilhação. Parece que isso não está confirmado ainda, mas parece que enquanto ele estava escalando lá dentro, estava o pessoal do serviço secreto também. Era como se fosse a base deles, né? Então, voltando, a função do counter-sniper, claro, ele pode ser usado como foi para bater, provavelmente, né? Para bater uma ameaça perto. Mas essas ameaças perto, né? São função ali da equipe de proteção imediata e das polícias, da polícia local, que está responsável pela salvaguarda do perímetro imediato ali. Então, até... E esse fato talvez até explique uma coisa que ficou difícil de entender, que vocês devem lembrar, que o sniper, ele dá uma olhadinha assim por cima e depois ele volta com a visada da luneta e não fica muito claro se ele dispara ou se o outro que está deitado dispara. Mas por que ele provavelmente levantou a cabeça? Porque provavelmente já estava no rádio, ó, parece que tem uma ameaça, ameaça em cima do prédio. Pô, qual prédio? O prédio tal. Mas será que é o prédio tal? Está muito perto. Não é possível. A área está cercada já, pô. Aquela área é segura. Aí ele dá uma olhadinha, né? Porque não está acreditando que o cara está lá, daí ouve o tiro, sei lá, daí ele atira, entendeu? Ou o outro atira. Mas isso mostra que, então voltando à sua repergunta, né? A função do Counter Sniper Team, que é o time de Counter Sniper, é até um quilômetro, um quilômetro e meio, né? Esse perímetro está seguro caso alguém tente um tiro de longa distância. Justamente por isso que eles saíram desse calibre aqui, que era o padrão do Vietnã e tal, que é o 7.62. Ó, esse é o 5.56, né? 5.56, que o atirador atirou. 7.62, tá? Que é o padrão de sniper até hoje. O Brasil usa, a Embel fabrica um fuzil muito bom, o desse calibre, o 7.62, do nosso caçador aqui das Forças Armadas Brasileiras. Mas agora eles estão fazendo uma munição bem maior, que é o .300 do Inchester Magnum, justamente porque o 7.62 o alcance útil é 800 metros. E essa aí já tem o alcance útil, no papel mesmo, de 1.500 metros, né? Quase uma milha terrestre. Então, justamente por quê? Para evitar um tipo de tentativa de assassinato muito sofisticado, onde aí sim você teria alguém bem qualificado, que levaria em conta até a rotação da terra, não só o vento, mas até a rotação da terra, se ele estivesse ali a mais de 800, 900 metros, para matar um cara desse. Quer dizer, é uma coisa bizarra, né? Um investimento tão grande, um time tão profissional, e o básico eles esqueceram de fazer, que era realmente se certificar que o perímetro imediato ali estava seguro. E aí, voltando, né? É o que eu falei da sorte e do azar do atirador. Então, tem aspectos de amadorismo nesse atirador, muito jovem, não tem experiência militar, então, aspectos de amadorismo, até, você pode ver, né? O pessoal viu, todo mundo viu os vídeos aí que... Olha lá, está subindo lá e tal. E a polícia meio que sem saber o que fazer. Aí entra vários fatores, né, comandante? O medo até do policial. O pessoal falou, olha aí, isso aí prova por A mais B que era uma conspiração. Não, pô. Chega um popular, um cidadão, fala, ah, policial está subindo lá. Pô, o policial também não sabe se, às vezes, é um cara do counter-sniper team também. Às vezes, o cara, pô, é um cara que com mais intenções, mas eu vou botar a carinha lá, vou subir, né? Então, tem o medo, tem a covardia, tem vários fatores, a incompetência, né? Pô, não é possível... A descrença, o cara fala, pô, não é possível que esse cara tenha entrado aqui, está tudo cercado. E o cara, por alguma sorte, tudo bem que ele deve ter planejado minimamente, porque foi uma coisa, né, para ele chegar nesse ponto, ele planejou, certamente. Mas ele planejou de maneira amadora. A prova disso é que ele foi visto escalando o prédio. Um sniper teria já se plantado, teria feito outra forma, né? Um sniper profissional. Então, tem aspectos de amadorismo. E aí, a sorte que ele teve de conseguir dar o tiro e o azar que ele teve do Trump virar a cara bem na hora. Quer dizer, é uma matemática absurda, né? A chance disso que nós vimos acontecer, ter acontecido, é muito baixa, é surreal, é impressionante. A sorte de ele ter conseguido dar o tiro, de todas as incompetências, as falhas de segurança perimetral, ele ter subido lá, ele ter sido avistado e não ter sido parado antes, ele ter disparado os tiros antes do counter-sniper ter abatido ele, tudo isso é astronomicamente improvável e mais astronomicamente improvável ainda é o pessoal calculou lá, o milissegundo que o Trump virou e o tiro pegou na orelha e não no crânio. Mas você sabe que isso me lembra, Vitor? Você... Não sei se quando você chegou ali, o dia do chacal, ou se você assistiu o filme... Ah, vi o filme, vi o filme. Então, no livro, o dia do chacal degol, safa, porque ele é muito alto e ele é baixo para colocar a medalha no combatente, nisso o tiro passa. E aí até o atirador recarregar um fuzil de ferrolho, ele... A polícia tem tempo de chegar no esconderijo, mas é a vida imitando a arte, é uma coisa impressionante. Quem leu esse livro, gente, o dia do chacal, do Frederico Forsythe, recomendo um livro maravilhoso, foi a estreia da carreira do Frederico Forsythe como escritor de tecno-thrillers aí, e é um livro maravilhoso. Leiam o dia do chacal.